Olá, tudo bem? Estou aqui no canal Ser das Estrelas, no programa Elevando a Frequência e hoje eu vou falar sobre abençoar. Você sabe o que é abençoar? Você sabe o que é uma benção? Você já abençoou alguém? É muito comum a gente ver nas pessoas mais antigas, nos avós, até mesmo nos pais, pessoas mais velhas, eu te abençoo, a pessoa abençoa a outra e para algumas pessoas era até obrigatório chegar na casa de uma pessoa idosa, uma tia, um avô, uma avó, até o próprio pai e a mãe pediam a benção, né? Eu peço a sua benção, eu te dou a minha benção, né? Isso é muito também comum nas religiões, né? O padre vai abençoar, o ministro lá daquela religião vai abençoar as pessoas, então essa benção, abençoar ficou muito vinculada à questão religiosa, né? Se você está abençoando alguém, você tem esse poder, né? Você é uma pessoa religiosa, você tem um poder maior, né? Então são aquelas pessoas que são, de certa forma, alguma autoridade que tem um certo poder, né? Tanto que nunca se viu, pelo menos eu nunca vi, né? Ser comum uma pessoa mais nova abençoar a outra, ou uma criança, ou enfim, essa mão é uma prática que é considerada comum para qualquer pessoa, né? É uma pessoa que tem uma posição hierárquica ou de importância, né? Em determinada religião, ou em determinado lugar, ou círculo, né? Familiar, enfim. Mas eu fiquei assim, usando, me começou a ver muito essa palavra, comecei a ouvir, ler muito essa palavra, e fiquei, eu fui mudando um pouco o meu olhar, porque eu também tinha esse olhar de que quem abençoa é o ser religioso. A minha família não tinha ninguém que me pedisse, que eu tinha que pedir a bênção. Na verdade, eu acho que sim, quando eu era bem pequena, acho que a minha bisavó, que eu mal conheci, tinha uma coisa assim que os adultos falavam, pede a bênção, e eu não sabia o que era aquilo. Depois não foi uma prática na minha vida. Mas, né, quando você vai numa instituição religiosa, se você tem contato com isso, ou dar uma bênção, né? A pessoa lá que tá administrando lá a missa, o culto, um encontro, ela vai fazer uma bênção a todos. E a bênção, eu fiquei muito, assim, começou a vir pra mim muito isso, né? É uma sensação de querer abençoar, sabe? Como se eu pudesse fazer isso. E aí me veio um questionamento, mas como assim? Aí veio todo esse contexto, né, do poder, de quem pode fazer isso. Mas quem sou eu pra abençoar alguém, né? Eu não sou um padre, eu não sou um ministro religioso, eu não sou uma pessoa idosa, né? E quem sou eu? E aí fiquei com essa reflexão e comecei a... E chegavam coisas pra mim sobre isso. Até que aí me veio assim, né, vou falar sobre isso. Porque, na verdade, abençoar é você trazer todo aquele sentimento do que tem de melhor, mais iluminado, de proteção. Todas as coisas boas que você pode desejar pra alguém, você entrega, né? Você emana de você quando você abençoa, né? Então, quando você vai num encontro e alguém vai lá fazer uma bênção pra aquelas pessoas, todas as pessoas se sentem o quê? Protegidas, né? Amparadas, cuidadas. E, na verdade, é uma intenção, né? É uma intenção de que aquilo, todas aquelas coisas boas, aconteçam pra aquela pessoa, né? Você abençoa seu filho quando ele sai de casa, então é como se você estivesse colocando ali uma redoma de proteção, como se você estivesse... É a mesma coisa de desejar muito intensamente fazer um pedido interno, né? Do seu coração, pra que todas as coisas boas aconteçam pra aquela pessoa. Mas é mais poderoso, né? É poderoso nesse sentido de que você não precisa exatamente se sentir uma pessoa especial, no sentido de ser diferente das outras, você tem poderes ou habilidades ou títulos, na verdade, títulos, pra abençoar alguém. Você não precisa ser mais velho, você não precisa ser mais sábio, né? Pra abençoar. Porque abençoar é isso, né? Eu comecei a trazer essa reflexão, fazer essa reflexão e escolhi trazer aqui, porque eu acho... Comecei a achar tão bonito isso, assim. A forma como isso se apresenta, tão maior do que simplesmente uma palavra que foi... sendo vista... vem sendo vista como cunho religioso, que, pra mim, é muito mais que isso. E tem muito a ver com... elevar a frequência, né? É aquela intenção que você coloca de todas as coisas boas aconteçam ali. E você não abençoa só o outro. Você pode fazer isso por você. Eu me abençoo. Eu me envolvo com todas essas intenções das coisas mais maravilhosas que podem existir, que eu possa imaginar e dar nomes. Eu me coloco nisso. Eu emano isso pra mim. Então, eu estou me abençoando. Eu estou abençoando o meu corpo. Ah, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho... isso não é bem, né? Eu tenho alguma questão. É o seu corpo, é você. quando a gente traz essa intenção das coisas mais lindas, mais incríveis pra nosso corpo, pras nossas células, pra nossa saúde, pra nós, alguma coisa vai mudar. Você não acha? Eu tenho certeza que sim. porque eu li recentemente isso, não tem, acho até que eu fiz um postzinho pequenininho, que era uma frase de Kryon, que era, não é nada mais poderoso do que a intenção humana e o amor. Então, quando você intenciona, tem um poder muito grande. Imagina isso, né? Com essa força do abençoar. O abençoar não é só eu te desejo o bem. Não, é eu te desejo todo o bem. Tudo que significa o bem. Eu estou te entregando. Eu coloco sobre você. Nossa, com a minha intenção. Né? Então, percebe como isso é poderoso? E seja lá o nome que você quiser dar. Pode se abençoar. Mas se você tem alguma questão com essa palavra porque tem um viés religioso, não precisa ser isso. Não precisa usar a palavra. Né? Palavra não é só palavra. Tem o seu poder, claro, mas você pode, né? Eu envio luz. Ou seja lá o que for, da forma como você, eu emano todas as coisas mais incríveis do meu coração pra você. Né? E aí, a prática, né? Do abençoar, ou do nome que isso quiser dar, né? De intencionar todo esse pacote de coisas incríveis e de coisas maravilhosas pra si mesmo, né? E pra tudo que está à sua volta, pra todos. Eu quis conscientemente trazer que a primeira pessoa seja você. porque a gente, né? A maioria das pessoas é que passou a vida inteira olhando primeiro pro outro. Eu abençoo meu filho, eu abençoo meu isso, meu aquilo, meu cachorrinho. Mas e você mesmo? Né? Você abençoa você mesmo, a si mesma, o seu corpo? abençoa as minhas... Quem eu sou, né? Nesse ser maior que tudo que engloba ser você? Então, como é importante isso? Né? Você trazer tudo... Como você é capaz de desejar tantas coisas incríveis pro outro e nunca ter parado pra desejar pra você ou emanar isso pra você, intencionar isso pra você. Como se você tivesse que pedir pra alguém. Né? Não, pra mim eu vou pedir pra fulano, pra sicano, pro anjo, né? Você se sente até no poder de fazer isso pelo outro e você não sente poder pra fazer pra você. Já parou pra pensar nisso? É uma coisa que também me veio assim, nossa, não sabe? Porque a gente está sempre fazendo pro outro. Né? E a gente às vezes esquece de usar os nossos poderes, essa habilidade, essa potência em nós. Né? E aí trazer essa prática pro nosso dia a dia. Abençoar o seu trabalho. Ah, mas o meu trabalho não. O meu trabalho é super complicado, não aguento mais, as pessoas são insuportáveis, mas o meu trabalho é complicado, é difícil, não sei o que, eu quero sair de lá. Abençoe. Abençoe. A forma de o caminho mais curto pra que você transforme tudo isso, é emanando, intencionando pra aquele lugar, pra aquele contexto, pra aquelas pessoas, todas essas coisas, todas essas coisas mais incríveis, que você pressupõe a ver numa benção. Né? Que é difícil de explicar que cada um entende como benção, mas todo mundo entende que é algo muito poderoso. Muito poderoso. E se você trouxesse esse poder, começasse a entender, perceber que você, esse poder é seu, é de todos nós, é a intenção dessas coisas incríveis que a gente emana pro outro. Isso é abençoar. E se você abençoasse o seu trabalho, as pessoas que estão lá, ah, mas é muito difícil, eu não me dou bem, tudo, é um grande exercício. Realmente é um grande exercício. Que vai começar a fazer a transformação em você, no seu coração. Se o seu trabalho é ótimo, que você adora, ótimo, abençoe também pra ele continuar sendo ótimo, maravilhoso e ainda mais, por que não? Por que não? Se ainda melhor, por que não pode ser? Claro que pode ser melhor. Não, por favor, não me fale a frase se melhorar estraga, por favor. Não tem como estragar, se melhorar, melhora. Pode ser melhor, mas independente disso. É uma prática que quando a gente faz, a gente faz com toda essa intenção, a primeira pessoa que recebe é a gente. Porque veja, você tá mobilizando isso dentro de você. Ela tava ali, não tinha nada acontecendo, você é intenso, não, você mobilizou tudo isso. você tá sendo isso pra poder entregar, você não vai entregar o que você não tem, né? Então, você precisa mobilizar, você tá acessando tudo isso, essa intenção pra entregar, seja lá pra quem for, ou pra que circunstância for, né? Então, você também está recebendo, olha que maravilhoso. abençoar abençoar os seus relacionamentos. Ah, mas eu não me dou bem com fulano, tenho alguma questão. Mais um motivo, um excelente motivo. Abençoe as pessoas que estão à sua volta e você não precisa falar nada, é só intencionar. se você não sabe o que dizer, pode usar a palavra eu te abençoo, que tá plena, completa de todos esses sentimentos, esse entendimento que você tem sobre isso, que com certeza é maravilhoso. Né? Então, eu te abençoo é entregar tudo de mais incrível que pode, uma pessoa pode receber. Né? Então, como seria você abençoar as pessoas na sua casa quando você acorda de manhã, o seu cachorrinho, o seu animalzinho, as suas plantinhas, os seus vizinhos, a sua vizinhança, enfim, as pessoas que você vai encontrar no meio do dia que vão passar por você se é que de repente nem conhece, nem conhece, não sabe nem quem é. As pessoas no trânsito, e se você intencionasse abençoar todas as pessoas, hoje eu abençoo todas as pessoas que vão passar pelo meu caminho. Você pensou que poderoso, não é lindo? Eu abençoo todas as pessoas que hoje eu vou encontrar pessoalmente, virtualmente, sente, sente, sente isso mobilizando dentro de você, sente a potência que é isso, o quanto você recebe disso, só por mobilizar essa intenção que você está sendo tudo isso que você está emanando. e eu abençoo todas as pessoas que vão me ajudar de alguma forma nesse dia, que vão contribuir para que a minha vida seja mais fácil, mesmo que eu não conheça. Né? A pessoa que vai que é caixa do supermercado, vai passar minhas compras, que vai facilitar isso para mim, a pessoa que vai trabalhar para que eu que eu tenha a minha internet aqui funcionando, a pessoa que vai estar trabalhando para que a água chegue na torneira da minha casa, eu abençoo essas pessoas, eu abençoo as pessoas que produzem o que eu vou comer, desde lá da plantação, até as pessoas que transportam, as pessoas que organizam lá onde vai ser vendido e onde eu vou comprar, eu abençoo. Você consegue imaginar agora a grandiosidade disso, o quanto essa intenção tão incrível pode espalhar para algo tão maior e você recebendo disso, isso saindo de você, mas não é saindo e eu vou ficar sem, não, é transbordando, sabe, é transbordando porque está em você e você tem para entregar além do que está em você, mas intencionando receber também. Lembre, se abençoe primeiro, não vai ser só o outro, eu me abençoo, eu abençoo tudo a minha volta, eu abençoo a minha casa, eu abençoo o meu alimento, a água que eu bebo, sente a energia disso. Alguém que você vê na rua pedindo alguma coisa, às vezes você não quer dar alguma coisa, você não quer, não tem ali na hora, enfim, não importa o contexto, mas você vê uma pessoa passando alguma necessidade, como seria ela receber todas essas coisas maravilhosas que você pode intencionar para ela, o quanto isso pode transformar a vida dela, não é? Se você olha para uma pessoa e você só de olhar para ela, você dá um sorriso, você já transforma, né? Uma pessoa que às vezes está ali, trabalhando na rua, está num lugar que você vai pegar uma informação, a pessoa está meio que arrancou, quando você dá um sorriso, ela não vai sair igual, ela pode até não dar um sorriso, ela pode até não ficar mantendo dor ali, mas ela vai receber disso, da sua intenção de todas as coisas incríveis e maravilhosas que você inclui nessa benção, imagina como pode se fazer diferença, então é uma prática que eu comecei a olhar dessa forma, a ver beleza nessa palavra porque ela compila, né? Ela concentra ali muitas coisas numa palavra só e que a gente não estava acostumada a usar, que a gente não se achou capaz, não era, não sou eu, não sou capaz de não ser ninguém, isso não sou eu que faço, isso não cabe a mim, isso a gente visa de forma diferente, não só cabe como seria incrível, será incrível se a gente começar a praticar, como a gente pode transformar toda a nossa volta, o quanto a gente aumenta a nossa frequência quando a gente faz isso, porque às vezes a gente não pode fazer nada, às vezes tem uma situação que você quer falar mas não pode falar ou acha que não deve, realmente às vezes se falar pode, uma situação pode ficar complicada, você quer ajudar de alguma forma, mas, né, enfim, você também tem que deixar ali aquela coisa acontecer, você não tem, ou não tem mesmo ali na hora como agir fisicamente ou de alguma forma, mas você abençoa, simplesmente abençoa, como seria isso? É incrível, é incrível, e faça mentalmente, você não precisa dizer nada, a pessoa não precisa ouvir, ela não precisa saber, pra quê? Tá indo pra lá, pra ela, todos os desejos mais incríveis, mais maravilhosos, as coisas mais belas, tá indo pra ela, é óbvio que ela vai receber, e óbvio também ela vai, né, ali, receber no campo, e, eu tenho o livre-arbítrio de usar isso, né, o seu, o, de receber mais ou menos disso, mas sem, não precisa saber, ela não precisa ouvir, ela pode só receber o bem-estar daquilo, ou de repente vem como uma ideia, de algo que pode, ah, podia, esse, podia mudar isso aqui, fazer alguma coisa melhor que transforme ali, a situação dela, né, você atuou, levando coisas, frequências altas para o campo dessa pessoa, e ela vai acessar, se for uma escolha, né, uma escolha consciente ou consciente, mas é muito transformador, é muito bonito, e você pode fazer, porque você tem essa habilidade, nunca foi dito que não, isso aqui só pode fulano, cicrano, beltrano, não, todos nós podemos, então, eu deixo aqui o convite, essa reflexão, você se abençoa, você abençoa a sua vida, você abençoa tudo que está à sua volta, todas as coisas que você recebe, você pode abençoar até as situações meio desafiadoras, eu abençoo isso aqui, com a intenção de que isso venha como um presente para mim, para que eu possa ver, elaborar, curar, todas as coisas que precisam ser curadas, elaboradas, liberadas em mim, comece a experimentar, eu te convido a experimentar, se você sentir um desconforto, está difícil, vai tentando, mais difícil é realmente um desafio, e é talvez onde você pode olhar com mais atenção, vai treinando, mas abençoe, abençoe tudo que você ama, tudo que é bonito, abençoe as árvores lindas do seu caminho, as flores, se você mora perto do mar, tem acesso ao mar, abençoe o mar, abençoe a natureza, o céu, o sol, a lua, as estrelas, a chuva, abençoe a terra, esse planeta, o ar que você respira, abençoe seus pés que pisam no chão para você se deslocar, seu corpo todo que faz todo esse movimento, e seu corpo todo que respira, que digere, e que transpira, que vê, que escuta, que sente cheiro, que se mexe, que sente as coisas, abençoe, comece a praticar isso, com o nome que você quiser, ou até mesmo sem nome, não tem problema, mas experimente, ou você vai fazer grandes transformações em você, e tudo a sua volta também vai começar a se transformar em uma versão muito mais bela, muito mais amorosa, muito mais fácil, então eu te convido a fazer essa reflexão e essa prática. Eu vou te convidar a fechar os olhos por uns instantes, faça uma respiração, e você pode imaginar como se fosse uma luz saindo do seu coração, uma luz dourada, que vai saindo do seu coração e vai expandindo e vai te envolvendo, te envolvendo nessa luz, como se fosse um grande círculo dourado, intencione que todo o seu corpo, todas as partes do seu corpo, tudo que você consegue ver, unhas, pele, membros, todas as partes do seu corpo que você consegue ver, intencione abençoe, intencione que ela receba, que elas recebam toda proteção, cora, luz, todas as coisas incríveis que você inclui na definição de abençoar. agora, intencione que todo o seu corpo por dentro, todos os seus órgãos, todas as suas glândulas, os seus ossos, todas as partes que você nem sabe quais são, como um todo, todos os metabolismo funcionando ali, aí e agora, recebam essa benção, abençoe você como um todo, do seu corpo, abençoe o ser que você é, tudo o que você aprendeu, que fez você chegar aqui, abençoe todas as pessoas que fizeram parte da sua vida, que te ensinaram, que te ajudaram, que estiveram com você, que se relacionaram com você, de qualquer forma, amizades, relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, amizades, parcerias, colegas, abençoe, abençoe, todos os seus antepassados, pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, tios, irmãos, pessoas que você nunca ouviu falar que existiam na sua família, todas as suas gerações anteriores, te abençoe, elas têm vital importância para que você esteja aqui hoje, abençoe seus antepassados, abençoe a sua casa, o seu espaço agora, o lugar onde você está, abençoe tudo o que você tem, seus objetos, as coisas que você gosta, abençoe todas as ações que fizeram que você tenha o que você tem hoje, as conquistas que você tem hoje, materiais ou não, abençoe, abençoe as pessoas que você conhece, com quem você convive, grandes amores, amizades, pessoas queridas, pessoas legais, pessoas que você nem conhece, que você só cumprimenta, e pessoas que também são desafiadoras, abençoe, abençoe a natureza, o sol, a lua, o ar, as árvores, a água, abençoe, abençoe esse mundo, abençoe todos aqueles que você acredita que te ajudem, te ajudam nessa vida em algum nível, pessoas que você não conhece, pessoas que você conhece, e até na sua fé, na sua crença, abençoe, toda a ajuda que você recebe e todos os que te ajudam, abençoe seus momentos de alegria, abençoe suas conquistas, e aproveite agora para abençoar tudo aquilo que vem a você agora, pessoas, situações, coisas, acrescente nessa lista, e abençoe. 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 Faça uma respiração profunda E vai voltando Eu te convido a fazer essa prática Todo dia Não precisa demorar tanto Se você quiser fazer sua meditação Se tiver tempo, faça Se não, não precisa Basta você intencionar Essa benção pra você Pra toda a sua volta, pra todas as pessoas A sua volta E ao longo do dia Você pode ir fazendo isso conscientemente De olho aberto, andando na rua Em qualquer lugar Só intencione Só faça esse pensamento De coração Com toda a sua intenção E veja As coisas começarem a mudar Se transformar De forma cada vez mais bonita E com certeza você estará recebendo de tudo isso Um grande beijo E até o próximo encontro Toda segunda-feira Às 18 horas Estou aqui Se você gostou Se você gostou Curte esse vídeo Envia pra alguém que você acha que pode ser Uma contribuição E se inscreve aqui no nosso canal Que tem muito conteúdo lindo Maravilhoso Um grande beijo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau